Fura BR, são uma hora deste sábado, estamos aqui na companhia do vereador Cássio, vereador Dimas, estamos vendo aqui ao fundo mais uma realização do mandato do deputado federal Silvio Torres através do vereador Cássio. Estamos aqui na companhia do vereador Dimas que quer fazer uma colocação a respeito das cobranças que vinham sendo feitas, vereador, a respeito da realização dessa que era o compromisso do deputado federal Silvio Torres. Então, nós sabíamos que o ponto onde tinha destruído e por nós morarmos no município e é um dos bairros que a gente sempre atendeu, em final, todos atendem, mas aqui é na cara do vereador, de dois vereadores, o meu e do vereador Cássio. Nós sempre pedimos para a prefeita, pedimos a base de requerimento, a base de um e-mail, mas não conseguimos. Até que enfim, com a presença do Silvio Torres na Câmara Municipal, solicitamos, o vereador Cássio solicitou, nós apoiamos e está concretizado. Graças a Deus tem um ponto de ônibus aí para atender a população do bairro da Silvio Torres. Perfeitamente. Pedro Cássio, mais uma realização, deputado do Silvio Torres, realmente esse relacionamento vem trazendo frutos para o Jutiba. É uma parceria que está dando certo, né? Na verdade, a gente fica contente quando um deputado abraça a cidade. Um cidadão de Jutiba, porque ele tem o título de cidadão, ele abraçou com carinho, com respeito, com amor, vem realizando tudo aquilo que prometeu. E eu sempre digo que agora é um momento eleitoral. Todo mundo vai chegar aqui e prometer mil coisas, mas eu acho que a população tem que estar empenhada e preocupada em ajudar aquele que ajuda agora, que já vem ajudando, já vem lutando pelo município. E o Silvio fez isso. Nós estivemos lá na secretaria junto à EMTU, inclusive, quero reiterar que junto com o capitão Lênin, o prefeito de São Lourenço, que foi junto nessa luta com a assessora Maria do deputado, e fomos lá para brigar por São Lourenço, que conseguiu os pontos para Jutiba, porque na verdade a luta era para trazer um ponto no bairro das Palmeiras e um ponto por quilômetro 80, onde o caminhão tinha destruído, inclusive, sem fã na vida de um município nosso. Com muita luta conseguimos, foi marcado junto com a EMTU, na pessoa do seu Atila, que nos atendeu com muito carinho e respeito, todos os funcionários lá, inclusive. Tivemos também o apoio da Prefeitura, ali de Hortolândia, que cedeu também funcionários para ajudar no carregamento. O Josué, aqui da Palmeirinha, que também cedeu a carreta aí para poder buscar com muito respeito também. Está aí. Realizamos o ponto de ônibus que está aí, a população ganha, sai debaixo da chuva, era criança, mulher grávida, idosos. Esse é o trabalho, é buscar, realizar, sair da promessa, sair do discurso. Porque é muito discurso. As pessoas prometem, 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 tem que sair do discurso, tem que realizar. Está aí, a população ganha, deputado cumprindo a palavra, eu cumprindo a palavra, o vereador, estamos aqui cumprindo a palavra e fazendo o que é obrigação. Aqui ninguém está fazendo bonito não, cumprindo o que é obrigação. Vereador, é nas coisas simples, se governa diariamente? É nas coisas pequenas, querido, é nos detalhes. É nos detalhes. É como eu mostrei aquele dia, no carrinho de mão, na pedra. É aqui no ponto de ônibus, é aqui no banheiro público, aqui precisa ser reformado. São os pequenos detalhes, e a população pode contar. No que dependendo desse vereador, e do deputado Chivo Torres, e a imprensa que cobra, que está junto o dia a dia, que é participativa, que está aqui. Então tem que ser reconhecida também. Porque lá atrás, essa imprensa serviu para ajudar o governo. E está continuando ajudando, porque é um trabalho de prestação de serviço para a comunidade. Tem que ser reconhecido, querido. Nós não podemos desprezar as pessoas, não podemos desprezar o ser humano. Companheiro é companheiro, parceiro é parceiro. Está lutando junto, tem que ser reconhecido. Como eu falei, é Chivo Torres, é Maria, é vereador, é prefeitura. Sacida participou junto, a prefeita brigou junto. Mandou buscar, veio aí, mandou descarregar. A prefeitura está junto na pessoa da prefeita. Porque, na verdade, eu digo na tribuna, e vou repetir aqui. Eu sou grato à prefeita, mas, quanto à questão da assessoria, eu fico preocupado. Porque, na verdade, se a assessoria brigasse junto com a prefeita, como ela briga, as coisas andarem um pouco mais. Eu quero reiterar uma coisa aqui, da ajuda do Pedro Ângelo. O Pedro Ângelo esteve junto, foi parceiro, ajudou a realizar essa questão, mandou para a Hortolândia, acompanhou o processo desde o começo. Então, não posso esquecer do Pedro Ângelo como assessor, que esteve junto nessa luta. Agora, o próprio Pedro Ângelo falou da importância da imprensa, esses dias atrás, em uma entrevista. E eu gostaria muito que todos os secretários fizessem o papel que o Pedro Ângelo está fazendo, de receber a imprensa com respeito. Porque a imprensa, ela não pode ser respeitada na época da eleição. Ela tem que ser respeitada no curso também do governo. É isso. Não é usar a imprensa só na hora que precisa. É ter ela como parceira. Quero agradecer a vocês, de todo o trabalho que vocês vêm fazendo com esse vereador, comigo, me atendendo, ao deputado Chivo Torres, que vocês têm empenhado, ajudado. É um parceiro. E eu queria dizer aqui também, quero também ser parceiro da imprensa. Só na hora que eu precisar, não. Mas na hora que vocês precisarem também. Então, conte comigo também. Meu, muito obrigado. Vereador, nos fale um pouquinho. É um pré-moldado. Ele vai ser montado, enfim, em que prazo? Como é que será? Agora depende da prefeitura. Na verdade, é o seguinte. É um pré-fabricado. A prefeitura tem que vir, fazer o buraco, colocar as duas estacas, depois colocar o teto e depois colocar a tampa e o banco. Muito bem. E olha só, eu queria pedir de coração pra prefeitura. É um ponto que já foi usado. Então, não só parar aí. Pega ele, passa uma massinha, pinta, porque o bairro merece isso. Uma coisa bonita. Não adianta o vereador, o deputado, ir lá e buscar e trazer e depois não continuar. Quero que faça. E eu quero também dizer o seguinte. Que a prefeitura fazendo, a comunidade vai cuidar. Porque é da comunidade, é do povo. Então, falta a prefeitura agora fazer. A nossa parte foi feita, senhor. Agora, se a prefeitura fazer a dela, rapidinho nós vamos terminar. Daqui a pouco será descarregado também no 80. Vai ser descarregado mais um ponto no 80. Aí a cobrança, inclusive, nossa, da imprensa, passa a ser sobre a Secretaria de Obras. Sobre a Administração. Sobre obras. Sobre obras. Então, eu espero que obras agora vá e faça. Muito bem. Porque eu espero que faça. Porque se a obra não fizer, a população vai ter que fazer. E eu não creio. A CIDA diz que vai fazer e eu creio que a prefeita vai fazer. Se não fizer, o senhor vai. Se a prefeita não... Eu creio que a prefeita dará a ordem. Se não for cumprido, fazemos nós também. Vereadores, muito obrigado. Mais alguma mensagem? Só agradecer por tudo que vocês têm feito por nós e por Juquitiba.